Vamos agora navegar no Lago Ontário com o cruzeiro de gente da nossa despedida de verão. Vou apresentar mais algumas imagens daquela bonita tarde que passamos a navegar no Lago Ontário, na presença de muitos dos nossos amigos do São Luso e também a cantora Nélia. Durante toda a tarde do cruzeiro adeus de verão de gente da nossa, o sol esteve sempre a brilhar. Foi servido o almoço preparado pela equipa de Cabral Catering. O baile foi muito animado com o do São Luso. E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais abaixo, e beijei-lhe os três sensuais. Beijei-lhe os três sensuais, ela disse mais acima, já foste abaixo demais. E então eu fui mais acima, e então eu fui mais acima, e dei-lhe um beijo nas canelas. Beijei-lhe um beijo nas canelas, ela disse mais acima, mais acima é que são elas. E então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo no joelho, e ela logo respondeu, está perto do aparelho. A seguir foi a vez da cantora Nélia, vinda dos Estados Unidos. E então eu fui mais acima, e eu fui mais acima, e eu fui mais acima, e eu fui mais acima. Dançamos dentro e fora. E fora no parco. Música Anélia A Nélia foi a mestre da sua própria marcha de São João. Música 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 Foi uma tarde muito agradável no Lago Ontario, com a refeição servida pelo Cabral Queirão, e a música da Nélia. Ela tem tanta energia que eu estou cansada, eu acho que vou ter que me sentar outra vez, porque ela cansa-me só mesmo em ver a energia que a mulher tem, que nunca para no palco, seja lá onde ela estiver a atuar, também o do São Luz, todos os amigos que estiveram presentes, foi fantástico, e foi mesmo a nossa despedida de verão. Agora vamos apresentar mais bons conselhos dos nossos patrocinadores, e depois a parte final do programa de hoje. Música Música